Os cabanos estão me perguntando, e aí as caçadas, tá boa, tô levando 70 nós seguidos, tá muito bom não, tô com vontade é de vender os cachorros e comprar todinho de cachaça, vou passar o final de semana, porque a cachaça não perde, não leva um nó, fica bebendo em casa, né, cachaça. Eita galerinha, passando para avisar também, para avisar meu nó, né, porque cacei do sábado para o domingo, levei um nó grande, cachaça para cima da cabeça, a nó, a molestade, tô aqui que, ó aí, igual gato da zinebra, cheguei aí mais ou menos 9 horas do dia, dormi até 6 horas da noite, fui ontem de novo, tô aqui, já cheguei mais ou menos 2 horas da madrugada, outro nó, você é doido, vou viver no mato, Já tô quase demorado, já levei quase minhas surras tudo pra lá, já tem até um pote com água, duas cabacinho pendurado, na onde eu tô caçando, a minha maria é nó demais, não aguento mais não, e vou dizer a vocês, tô com vontade de ir de novo, o autoestima de caçador não baixa não, pá, esses caçadorzinhos meio tira a mecretrefe, nem vai me assombrar não, e eu vou dizendo, se eu pegar bicho ou tá no seu caneca arrombado, vou dar uma canecada segura, Esses meus parceiros inglês que tão pensando que vão me desafiar, atrás de me derrubar, minha crista não baixa não, meu amigo, tô igual gato da zinebra, anda empenado, mas com a crista alta, viu, vou botar pegado, viu, vindo no final de semana, esse final de semana não foi não, vou tirar as canecadas de todo jeito, pra dar uma canecada maior ainda da que você me deu, e mais difícil, vou dar uma é de tatu, pra você aprender a respeitar o rapaz velho aqui, vou botar pegado, Eu sou prego, batido e ponta virada, asilado, você me deu uma canecada e fica se amostrando, mas não vai ser assim que você vai passar em branco não, vou dar uma chipatada, você se mijar todinho condenado, chama na bota.